Ontem eu falava sobre a tragédia que se abateu sobre o Matão, não sei se você chegou a ver um texto que eu coloquei, que era a notícia que a gente não queria dar, evidentemente. Jornalista e prefeito, nós poderíamos ter visões diferentes, mas Adalto e eu somos amigos há muito tempo, três programas dele de rádio, de eleições, a voz era minha, você deve se lembrar disso também. Então a gente tinha uma proximidade, isso é fato. E a gente não queria dar aquela notícia realmente. E eu notei que você ficou abalado também, William, pelas suas postagens. Você também tinha um grau de amizade bastante grande com o Adalto, não é? Tinha sim, Fábio. O Adalto, eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 20 anos de idade, eu comecei com estágio na prefeitura de Matão, não o conhecia pessoalmente, não além do que uma pessoa comum, conhecia o prefeito, não é? E desde então ele sempre teve uma relação muito legal comigo, sabe? Então, de confiança, de proximidade, de cuidado, você via que ele tinha cuidados assim, coisas simples, até na alimentação, para você ter uma ideia, sabe? Era uma pessoa que ia muito além do líder, do chefe de trabalho, não é? Então, a gente tinha uma relação muito próxima, sabe? Realmente foi um baque muito grande, desde quando nós soubemos que ele teve que fazer aquela cirurgia de emergência, esses 30 dias que se seguiram, né? Aquela montanha russa, né? Então, melhorava, piorava. E depois, infelizmente, a notícia da morte deixou a gente realmente muito abalado. simplesmente por causa disso que eu falei. Ele era uma pessoa que agregava, que muito além da liderança que ele tinha, né? Na cidade, também tinha relação pessoal. Então, assim, eu via ele como o chefe, como o líder, né? Mas também via ele como um amigo, como aquela pessoa próxima que te dava conselho, que te conversava, sabe? Realmente, eu senti muito, não só eu, como todos nós aqui que convivíamos com ele, porque, assim, às vezes a pessoa, Fábio, você teve a oportunidade de conviver também, lá, como você acabou de dizer, enxerga ali o prefeito legal, que abraça todo mundo, conversa com todo mundo, né? Mas ele tem um lado muito maior do que esse, que é o paizão, que é aqueles que moram, que moram aqui, que estão mais próximo dele, acaba vendo esse lado também, né? Além do prefeitão, então, aquilo que vocês, que as pessoas viam nele, nas entrevistas, no dia a dia, pode ter certeza que, por trás, assim, ele era bem mais, assim, protetor, sabe? Então, ele gostava de ajudar, de conversar, de dar dicas, de cobrar, puxar a orelha, sabe? Então, era um... foi uma perca realmente muito grande. Como eu disse recentemente, né? A gente, em breve, a tristeza vai passar e vai ficar aquelas boas recordações, aqueles bons momentos, né? As lições que ele nos ensinou e o legado, né? William, ele dava também liberdade de trabalho, né? Eu sempre percebi isso, cobrava, evidentemente, mas te dava condições de trabalhar. Você é prova disso também, né? Sim, sim. O Adalto, ele... Quando ele identificava alguma qualidade em alguma das pessoas que ele chamava para compor o governo, ele também dava essa liberdade de trabalho. Obviamente que ele estava em cima, ele ficava acompanhando, monitorando, a gente ficava discutindo algum ponto mais pesado, mas, assim, ele dava essa liberdade. Por isso que a gente conseguia fazer uns trabalhos diferenciados na cidade, né? Então, o que que acontece? Ele, ao mesmo tempo que ele sabia que podia confiar em você, ele sabia até onde você ia chegar. E também tinha aquela questão que ele tinha certeza que qualquer dificuldade ou qualquer tipo de problema, a gente ia sentar e discutir, não ia ter aquele... simplesmente para querer aparecer ou ter algum ganho de imagem, a gente ir lá resolver alguma coisa no peito, sem um debate, né? A gente sempre teve um grupo que era muito... que é muito unido. Então, por exemplo, você vê o secretário de saúde trabalhando com algum projeto de obra ou o secretário de governo mexendo em alguma coisa da fazenda, o da fazenda mexendo com a educação, assim, você vê que esse grupo, eles se ajudam. Então, cada um tem uma habilidade, por isso está no lugar que está, porém, todos se ajudam. O objetivo não é um projeto individualizado, uma pessoa, é sim um governo e uma cidade. Então, todos nós trabalhamos pelo mesmo objetivo, que é qual? A cidade de Matão. Então, você não vai ver as secretarias do Adalto como se fossem mini prefeituras, cada um indo para um lado diferente e esgarçando a corda, né? Todos estão indo para o mesmo lado, com o mesmo objetivo, com o mesmo plano. Então, todos se ajudam. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está com um quadro bem reduzido de funcionários de cargos de confiança e secretários, até secretários agrupando mais de uma secretaria, a gente acaba tendo, sendo polivalente, né? Então, você viu mesmo, recentemente, no Corpus Christi, eu estava trabalhando no Corpus Christi, não tem nada a ver com administração e fazenda, mas estava ajudando, porque eu tinha essa facilidade de trabalhar com projetos, né? Assim como você vê outros secretários trabalhando em outras frentes, principalmente nesse momento agora de união, né? E como foi, William, quando você fez aquele balanço e chegou à dívida gigantesca que tem no município? Você lembra o valor exato da dívida? Quando você expôs isso para o grupo, como é que foi? Isso. Nós estamos, Fábio, com uma média aqui de mais de 200 milhões em dívidas, né? Essas dívidas, você pode dividir ela em uma dívida a longo prazo. Por que é uma dívida a longo prazo? Aquela que passa de um ano, né? Com mais de 100 milhões de reais. E uma dívida que nós herdamos no início do ano de restos a pagar na faixa de 56 milhões de reais. O que é isso para o público, se eu entender, Fábio? O restos a pagar é aquilo que eu tenho que pagar no ano seguinte, resumidamente. É algo que ficou aberto do ano anterior que eu tenho que pagar. E a dívida fundada, ou dívida a longo prazo, é aquela que passa de um ano. Então, por exemplo, um parcelamento em 60 meses, uma operação de crédito, né? Tudo aquilo que passa de um ano é uma dívida a longo prazo. Juntando ambas, a gente tinha mais de 200 milhões de reais. Esse ano, somente esse ano, se você tem uma ideia, a gente já pagou uma média de 27 milhões de reais de restos a pagar. O que é isso? Tem precatórios, tem fornecedores, tem folha de pagamento que ficou para trás, tem FGTS, tem, enfim, obrigações patronais. E nós, esse ano, Fábio, quando nós vimos aquele cenário, porque, assim, na transição, eu tive a oportunidade de participar com a Adalto, a gente já levantou alguns dados. E esses dados não foram exatamente o que a gente pegou depois, ao estar aqui na prefeitura. Por que não exatamente? Algumas coisas não foram pontuadas, como aqueles 7 milhões de reais que já veio logo em fevereiro para a gente pagar. isso não estava pontuado na transição, apareceu no nosso polo do nada, entendeu? E o que que é isso? Você pega, assim, por exemplo, pega você, você tem o seu orçamento do mês ali, mais metade do seu orçamento, de repente, aparece uma conta que você não estava esperando e que se você não pagar, iam sequestrar da sua conta. Então, pelo meu amor de Deus, ou você paga, ou você paga. O que ajudou nós naquele momento, Fábio, é que na hora que nós identificamos que havia um cenário crítico, das contas públicas, o nosso plano inicial já era começar com o pé no freio, cortar gastos e otimizar gastos. Então, na hora que veio a batata quinta, para o pessoal entender assim, paga, a gente tinha o dinheiro. Então, a gente pôde negociar com a justiça, assim, ó, justiça, não bloqueie a minha conta, porque se bloqueia é mais complicado, Fábio. Por exemplo, eles podem bloquear a conta no dia do pagamento, aí eu não consigo fazer pagamento. Então, a gente conseguiu, por ter esse lastro financeiro no início, organizado até porque a gente estava com esse planejamento de fazer economias, né, nós conseguimos pagar e até por causa desse movimento nosso, o Adalto, nós conseguimos conversar com o desembargador que estava à frente desse caso, né. Nós apresentamos, o nosso pessoal aqui da Secretaria de Fazenda montou um estudo com base em uma legislação nova e a gente conseguiu alongar essa dívida nova que a gente tem. Desculpa, essa dívida que nós temos de precatório, que era para pagar até 2024, foi alongado até 2029. Então, a gente conseguiu abaixar de 960 mil reais por mês para 600 mil reais. Ah, nossa, 600 mil, é bastante dinheiro, mas mesmo assim a gente está economizando aí quase 300 mil, mais de 300 mil, aliás, que é importante para a gente recompor o caixa nesse momento. então, só para você ter uma ideia, Flávio, de estoque de precatórios, a gente tem uma média de 70 milhões de reais. Desses 100 que eu te falei ali, mais de 100 milhões de nível longo prazo, 73 milhões em média aí de precatórios. Isso, gente, eu não, até deixo bom deixar registrado, isso não é de um ou outro governo, isso vem ao longo dos anos e a gente está tomando algumas atitudes para minar as fontes, os problemas que causam esses precatórios. Então, o Chico fez isso, o Adalto fez isso, o Ednardo fez isso, o Adalto agora começou, tenho certeza que o Cido vai manter, só que sempre tem algum processo que já estava em andamento. Então, assim, o fato gerador já havia acontecido. Então, continua o processo e a gente está conseguindo eliminar de um certo momento da história de Matão para frente vai diminuir, mas aquele estoque que a gente já tinha para trás, a gente infelizmente ainda vai ter que pagar. Então, com esse cenário que nós tínhamos, Fábio, nós iniciamos o quê? Um projeto de economias. Então, nós começamos com poucos cargos de confiança, estamos mantendo isso. Contratos que a gente via que não tinha tanta necessidade ou tanta efetividade foram cortados, outros foram diminuídos, otimizamos. Então, por exemplo, nós tínhamos um contrato de aluguel de frota que era em torno de 136 mil, nós diminuímos isso para 50 mil. Por quê? A gente otimizou os veículos, então, viu onde realmente precisava. Nós tínhamos duas empresas terceirizadas com funcionários, nós vimos que tinha algumas coisas ali que poderiam ser juntadas, aglutinadas para economizar, fizemos isso. Alguns contratos que eram para fazer assessorias, nós temos um corpo técnico muito bom na prefeitura, então nós cortamos esses contratos e compras, a gente segurou tudo de compras, tanto que esse ano, Fábio, no início desse ano, eu posso te falar, por exemplo, a nossa despesa, os nossos empenhos foram muito menores, muito não, mas menores, bem menores, que o que a gente ganhou, o que a gente recebeu, as nossas receitas. É aquela conta antiga, você tem que gastar menos do que você ganha. Então, nós estamos conseguindo hoje, no início do sexto mês, manter as contas controladas e agora, no próximo mês, nós vamos iniciar, a gente já conversou com o prefeito Cidro, o plano, nós vamos soltar um plano de pagamento das dívidas que nós herdamos da gestão anterior com fornecedores. O que é isso, Fábio? A gente tem aquelas dívidas que são com a justiça, que são com receita federal, que a gente foi negociando, foi parcelando, foi pagando, foi ajustando e agora chegou o que? Fornecedores. Então, o Adalto soltou um decreto no início do governo dele que até agora, nesse mês que nós estamos, nós tínhamos que criar esse plano de pagamento. Estamos terminando esse plano, nós vamos soltar esse plano de pagamento em breve, através de um decreto também, para iniciar esses pagamentos a partir de julho ou, dependendo do caso, tem concessionárias, por exemplo, a gente vai ter que abrir negociação, porque às vezes tem algumas regras específicas. então, a gente está conseguindo nesse primeiro período equalizar e começar os pagamentos em breve. Nesse ponto que eu queria entrar, que é uma das perguntas que eu ia fazer, o Adalto tinha uma característica muito dele, muito própria, que é da negociação, do político, da pessoa que se impõe e de que você vai conversar com ele, vai pedir R$10 para ele, você que sabe muito bem disso, se a gente fosse pedir R$10 para o Adalto, a gente deixava R$5 com ele depois, tanto que ele chorava, tanto que ele negociava com a gente. O Cido não tem essa característica, aí eu entro de novo, então, naquela situação. O grupo, como é que está hoje? Vocês, pela fala do Ademir, eu fiquei na dúvida, da fala do Ademir no domingo, eu fiquei na dúvida, lá na Câmara Municipal, na posse, quando ele falou, nós estamos aqui para te apoiar, mas ele não deixou claramente que o Cido ia manter todos vocês, ia manter todo o time, ia manter toda a equipe. Na fala do Cido, também estava um pouco confusa. Então, quer dizer, esse time que organizou tudo no começo do ano, continua agora organizando tudo para que essa negociação aconteça também, a partir de agora, mesmo que seja com decreto? Dois pontos, sabe? Então, primeiro, a questão da habilidade de negociação, cada um tem uma habilidade, e o Cido, ele tem uma habilidade muito legal que é a conversa, ele conversa com tranquilidade, com serenidade, ele confia, ele tem uma humildade muito grande dele, e isso traz muita credibilidade na hora que ele vai sentar para negociar com as pessoas. Na segunda-feira, agora com relação à fala da equipe, segunda-feira pela manhã, nós tivemos uma reunião com o secretariado e o prefeito Cido Ferrari, então ele anunciou para todos nós que ele está mantendo a equipe que está, então na segunda-feira, o próprio Cido, numa reunião que fizemos logo pela manhã, às 9 horas da manhã, ele já anunciou para todos nós, inclusive a gente fez uma foto, até postei a foto, não sei se você chegou a ver, tem uma foto lá, até fez um contraste com o Tiãozinho ali, eu tenho essa mania de tirar foto ao lado dele, ele tirou o salvo, eu falei, William, você tem que tirar foto do outro lado, não dá certo isso. Essa aqui, então, isso aí. Não, verdade, essa foto mesmo. Então, isso foi após a reunião, Fábio, que o Cido, ele anunciou que estava mantendo toda a equipe e mantendo todos os projetos. Isso é bom, até a gente falar para a população, Fábio, aproveitando a sua audiência, que é bem grande, principalmente nesse horário, o que que acontece? Pessoal, o Cido, ele montou o governo junto com o Adalto, o Adalto não fez isso sozinho, o Cido participou desde a campanha, depois na transição. Vocês podem ver que na transição era eu, o Ademiro Matuíski, coordenado pelo Cido e tinha o Adalto, que a gente prestava conta. Então, o Cido foi o coordenador da transição e ele ajudou, ajudou não, ele participou ativamente da montagem da equipe e da montagem do plano de trabalho, do plano de governo. Então, o projeto do Adalto é o projeto do Cido. Não foi o legal dessa eleição, por ter sido essa chapa pura, nós não temos aqui dois projetos ou antagonistas. Então, o Cido e o Adalto construíram junto esse projeto, construíram junto essa equipe e ambos participaram de todos os momentos do governo. Obviamente que, pelo Cido ser o vice, às vezes ele não tinha conhecimento tão a fundo, tão profundo de um determinado tema. Só que isso nós estamos atualizando eles, os secretários nessa reunião de segunda-feira já passou esse panorama, porque eu sido participado de todas as reuniões de secretariado que o Adalto fazia e todas as discussões também, mas às vezes algum detalhe, algum ponto, às vezes não fica tão claro, então a gente está passando. Na segunda-feira, após a reunião de secretariado, eu já sentei com ele e passei todo o panorama econômico da cidade, tudo que a gente tem, tudo que está sendo desenvolvido, ele me autorizou a continuar, porque ele já tinha conhecimento de tudo isso, então todo aquele processo de transformação digital, de fiscalização, de projetos, que nós estávamos conduzindo, a forma de conduzir, da mesma forma que ele deu sequência com os projetos na área de saúde, deu projeto de sequência com as áreas de assistência, e etc., todas as áreas. Antes dessa reunião dessa segunda-feira, Fábio, que é essa que a gente postou a foto, tem uma que a gente acabou não postando, porque foi uma reunião de trabalho, que foi dia 1º de junho, nós tivemos, o Adalto ainda estava internado, mas o Cido já estava em exercício, nós tivemos uma reunião dia 1º também com ele, já para atualizá-lo dos projetos, e fazemos, toda a reunião que nós fazemos, nós fazemos uma ata, tipo assim, quais são as, uma ata não, tipo assim, uma memória, quais são as missões de cada um, e depois de um período a gente volta, ó, cumpriu, não fez, faltou, o que aconteceu, então ele casou com isso também, já primeiro, infelizmente, no dia 4, o Adalto nos deixou, no domingo já teve a posse, porque não pode ter a vacância, então é obrigatório ter a posse, foi um clima bem pesado, você pode ter visto, não foi um clima de festa, e na segunda ele já fez essa reunião, apesar de a gente estar muito triste, nós temos essa cidade, nós temos mais de 80 mil pessoas que dependem das decisões da prefeitura, e no momento crítico de pandemia, finanças, etc. Então, para deixar todos muito, com segurança, eu transmito essa mensagem para a população, o Cido e o Adalto tinham o mesmo projeto, a mesma equipe, alinhados, e vamos seguir, o projeto que nós traçamos para esses quatro anos será cumprido à risca, e vocês vão ver, em breve, as transformações começarão a aparecer, porque a gente agora está naquela fase, esse primeiro ano é meio colocar a casa em ordem, aqueles projetos que a gente tinha urgência em colocar em prática, até para não perder recursos, por exemplo, as unidades de saúde que estão em construção, a FATEC, o posto de saúde lá do Turvo, nós compramos um servidor novo, foi ontem a nossa licitação para melhorar nosso sistema de informática, tapa-buraco, o cemitério, as 270 covas que está para fechar, tudo isso que a gente tinha essa urgência de fazer, está sendo feito, será feito, será mantido, e os projetos estipulados por os anos de obras, de investimentos, vão seguir, o projeto de merenda, o projeto de transformação da conexão da cidade, todos eles, de obras de infraestrutura, de tapa-buraco, recap, enfim, boa praça, e N, N projetos que nós temos aí, eles vão dar sequência, o Cido já homologou isso, né, obviamente que ele vai imprimir também a sua marca pessoal, irá surgir novos projetos, novas demandas, ontem mesmo ele falou para nós que ele tem uma demanda de algumas praças que ele gostaria que nós fizéssemos, buscássemos esses recursos, ontem mesmo na Câmara a gente já juntou um outro vereador que a gente sabe que tem contato também com alguns deputados, estão precisando de dinheiro aqui, ajuda lá, sabe, e a gente tem essa boa relação com a Câmara, com os vereadores, todos eles, também temos com os novos deputados, já chegou uma média de quase 3 a 4 milhões de reais, assim, de emendas, sim, enviadas, agora a gente está naquela fase de formalização, só da saúde é 2 milhões e 700 mil que veio de emendas, nós estamos canalizando pra atenção básica, atenção especializada, mais algumas de recap, de obras, o Major Joaquim Gabriel de Carvalho tem recap, tem recap ali na Eliaza Raimundo de Brito, temos mais uma média de 300 mil reais de tapa-buraco na cidade como um todo, então, assim, a gente está já trabalhando isso e vamos dar sequência. O fato também da gente ter conseguido destravar aqueles projetos das vicinais, que estão iniciando em breve, os projetos estavam presos na CND, às vezes a pessoa nunca ouve, mas o que é essa coisa dessa CND que todo mundo, tanto o Adalto e o William comemorado quando saem? Eu ia fazer essa pergunta exatamente, que foi a última conversa que nós tivemos, você falou, consegui a CND, a certidão negativa de débito, a minha próxima pergunta era, está limpa ainda, está bonitinha a certidão? Ah, estamos em ordem, a CND muitas vezes não entende, Fábio, eu falo, nossa, mas o que é esse negócio tanto comemorado, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas sem ela, por exemplo, a gente não conseguiria ter firmado o convênio com os recaps das vicinais, nós não teríamos conseguido renovar o contrato com a Siretran, por exemplo, ele é uma, qualquer tipo de convênio que a prefeitura vá fazer, você tem que ter a CND, porque assim, o governo federal, o estadual, só pode transferir recursos, só pode fazer convênio com você, se você estiver em dia com os débitos da Receita Federal, do governo do Estado, etc. Se você não tem, você só recebe aquelas transferências obrigatórias, que é saúde, educação, questões obrigatórias, mas, por exemplo, com um recape, com uma obra, uma praça, por exemplo, você não recebe. E hoje, Fábio, nós estamos conseguindo manter os pagamentos rigorosamente em dias, em dia, pagando, porque a gente está gastando também bem menos, a prefeitura está gastando bem menos, nós estamos conseguindo pagar rigorosamente em dia os fornecedores, todos eles, os terceirizados, coleta de lixo, coleta seletiva, os fornecedores que estão entregando materiais, material de informática, material de escritório, ração, medicamentos, nós estamos conseguindo. Tenho certeza que agora, na hora que nós fizermos essa negociação, que vamos iniciar agora no próximo mês, que eu comentei no início da entrevista, com esses outros, vai destravar mais ainda, porque, assim, a gente já mostrou essa credibilidade de pagar. Então, o pessoal ficou aquele, sabe aquele pé atrás no comecinho, assim, não sei se vou, não sei se fico, vou arriscar, arriscou, deu certo, aí começou a fornecer, sabe? Realmente, a gente está tendo um trabalho grande, que aqui na imagem você não vai ver, mas eu já estou com uns cabelinhos brancos aqui já, Adalto brincava do time Sub-20, eu falei, já estou me passando, vou ter que comprar logo uma pintura, só vou falar o nome para não fazer a propaganda aqui, mas a gente ganhou aí uns cabelinhos brancos por causa desse primeiro início que é mais complicado, você pegar, analisar, então a gente tem aquelas demandas com receita federal, com precatório, com justiça, com ministério público, algumas coisas represadas há alguns anos, por exemplo, tem uma demanda aqui que já está se arrastando que a gente tenta fazer uma coisa simples, transmitir a sessão de licitação, entendeu? Precisa comprar uma câmera, fazer um link no YouTube e colocar, estava represado, a gente está destravando, coisas pequenas, mas que demandam trabalho, às vezes um tempo para a gente conseguir, a gente não conseguia, Fábio, para você ter uma ideia, orçamento, no início do governo, orçamento, não vou orçar porque eu não vou vender para você, agora a gente está começando a destravar essas relações, as pessoas estão vendo os pagamentos acontecerem, eu não me furtei a conversar com nenhum fornecedor, todos conversaram comigo, e se eu não estava aqui, ou eu liguei novamente depois, ou conseguiu falar em outro momento, nós estamos mantendo essa relação, e em breve a gente agora, no próximo mês, a gente vai soltar esse plano de pagamento, que eu acho que aí acaba de resolver esse problema pretérito, essa dívida herdada, que eu não vou fazer crítica a nenhum governo, que é uma coisa natural de um governo para o outro, o que muda é o tamanho delas, e a forma como elas aparecem, mas a gente sabia disso, e por isso a gente decidiu torear, pegar o toro a um, e não vamos ficar chorando, não, mas assim, respondendo a sua pergunta, temos a CND, temos outras certidões trabalhistas, de precatório, de FGTS, a prefeitura está em dia com tudo isso, e estamos conseguindo recuperar o nosso crédito, então assim, você começa a fazer as licitações que davam deserto, estão começando a vir as pessoas, estão começando a vir vender, estão começando a voltar a participar, e a gente está assim com os editais, todos feitos a mãos de técnicos, para ficar o mais aberto possível, eu vou destacar um aqui muito legal, que foi um de internet, nós estávamos com um valor estimado na internet, de uma média de 3 mil reais por mês para pagamento do nosso link aqui, a gente conseguiu derrubar para 800 reais, para você ter uma ideia, na licitação, com qualidade, com qualidade, um bom profissional, então a gente está fazendo assim, otimizando e trabalhando de forma que a gente consiga usar melhor esses recursos públicos, que a gente tem à disposição. William, a pandemia, eu acho que o maior desafio de todos nós e do governo seria evidente também, mas tirando a pandemia, na sua visão, você que tem tudo isso no seu computador, tem tudo isso em cima da sua mesa, tem tudo isso que você já, desde a época da transição, mais esses cinco meses, qual o maior desafio do governo hoje? Vou até colocar você na tela inteira para a sua resposta, porque a nossa entrevista vai ficar rodando nas reprises para o Estado de São Paulo todo até sábado, então vamos lá, na sua opinião, qual o maior desafio para Matão hoje, William? O desafio maior de Matão, Fábio, é a gente conseguir atender a demanda da pública, a demanda da população com os nossos orçamentos, então, por exemplo, a gente tem o recurso escasso, o nosso orçamento descendo a 215 milhões de reais, nós temos aí uma média mensal de 18 milhões, por aí, em torno disso, de arrecadação, e um gasto próximo a isso, então, o maior desafio que nós temos hoje é deixar essas contas em dia, então, pegar tudo aquilo que a gente deve, conseguir equalizar dentro do nosso orçamento, e não travar o governo, então, esse é o desafio, não travar o governo, então, a gente está aqui pisando em ovos, e em um quebra-cabeça muito bem elaborado, com muitas peças aqui, para a gente conseguir sanar as dívidas da prefeitura, equalizar a questão dos fornecedores, e ter recursos, e ter possibilidade de conseguir realmente cuidar da cidade, mudar a vida das pessoas, e isso nós vamos conseguir, nós estamos tendo, assim, como eu falei, uma colaboração muito grande, todos os secretários estão apertando o cinto mesmo, cortando tudo que pode, para a gente conseguir fazer o trabalho melhor, então, o nosso grande desafio hoje, é lidar com essas contas públicas, de forma a que a gente consiga fazer tudo aquilo que a população anseia e deseja de nós, e nós vamos conseguir, estamos conseguindo, e tenho certeza que nós vamos entregar para a população, ao final desses quatro anos, tudo aquilo que o Adalto e o Cido prometeram lá ano passado, que eles mostraram para a gente que a gente quer fazer, o pessoal vai notar a diferença, já está notando a diferença, pode ver, a gente já está com a cidade limpando, trocando iluminação, fazendo obras de saúde, retomando obras, então, o desafio é esse, Fábio, conseguir equalizar as contas, as nossas receitas com as nossas despesas, e ao mesmo tempo, conseguir fazer tudo aquilo que a população deseja e merece, que é o cuidado, não estamos pensando em fazer nada extravagante, é realmente o cuidado com a cidade, trazer os serviços públicos de qualidade, manter os serviços, você pode ver uma diferença, essa semana, creio eu, eu não tive a oportunidade de ver esse jornal ainda, que essa semana foi um pouco corrida por causa do falecimento do Adalto, mas o kit de merenda escolar que nós estamos soltando, então, um kit mais completo na parte de estocáveis, arroz, feijão, macarrão, óleo, com hortifruti, batata, cenoura, maçã, banana, e completo, tem aí na sua tela, então, a gente está soltando um kit completo de merenda, mais robusto, pensado em não só entregar um material, um produto, porque tem que cumprir tabela, mas assim, que tenha uma qualidade, então, você tem que colocar verduras, legumes, e a gente está conseguindo fazer isso dentro do mesmo preço, ou um pouco assim, proporcionalmente dentro, então, os kits de alimentação, eu posso usar ele como um exemplo do que a gente está querendo fazer, otimizar os gastos, para a gente poder dar estas qualidades para as nossas famílias, para as crianças, então, aonde eu economizei ali atrás, com, tipo, dez cargos de confiança que não foi nomeado, a gente está podendo comprar hoje um produto desse de qualidade, onde a gente cortou uma empresa ou um serviço que não era efetivo para a prefeitura, então, um serviço que não era efetivo, não tinha, não tinha uma efetividade comprovada, a gente cortou, ou diminuiu, ou otimizou, sobrou recurso para a gente investir nesse kit, ou numa obra, ou num projeto que realmente fosse necessário, e a gente pretende fazer isso ao longo dos quatro anos, que seria o quê? Otimizar os recursos e entregar o melhor serviço para a população. Vai sobrar um dinheiro para comprar uns kits de teste de Covid, pelo amor de Deus, que não estão precisando muito, William? Fábio, isso é uma questão bem legal, assim, que a gente acaba não anunciando com tanta questão, com tanta propriedade, mas na rede, uma das primeiras coisas que o Ademir fez foi comprar bastante kit, nós compramos mais de 10 mil kits de Covid, de teste. Qual é a questão do teste? Ele existe um protocolo para ser utilizado, então, por exemplo, eu tive o contato com alguém que tem Covid, eu já vou lá fazer o teste? Não, eu tenho que esperar alguns dias. Eu falo isso por experiência própria, eu tive Covid ano passado, eu fiz um teste, paguei um teste, no intervalo errado, deu negativo, e estava positivado, entendeu? Onde que pegou? na tomografia, a tomografia demonstrou que havia isso daí, eu fiz na janela de tempo errado, entendeu? Então, você tem um protocolo a ser seguido, então, na rede de saúde tem os testes, eles estão sendo feitos conforme as determinações médicas, existe sim, eu já vi a população falar, por que não faz testagem em massa igual a cidade A, B, C, D ou E? A testagem em massa é muito interessante, ela tem dois pontos, primeiro, para monitoramento, é um dado estatístico, então, você começa a ter, quando você tem uma testagem em massa, você consegue ter dados estatísticos de onde está tendo foco da doença, só que qual é o problema desse dado estatístico? Você vai isolar aquele bloco da cidade? Então, qual foi a estratégia adotada no início do governo? Ter uma ação geral na cidade como um toto, então, qual era a primeira questão? Fortalecer a rede de saúde, então, criou-se o Mais Médicos, agora começou já a trabalhar oito médicos que veio do programa do governo federal, já vai iniciar nos próximos dias os médicos especialistas, estamos estruturando a rede básica, por que? Ao fortalecer a rede básica, aquela grande parte da população que tem síndrome gripal que vai no pronto-socorro, vai deixar de ir lá, vai ter o atendimento na unidade de saúde, então, você começa a desafogar a rede municipal, e tendo esses médicos especialistas, esses médicos de atenção básica na rede, eles começam, dependendo do seu sintoma, da sua necessidade, prescrever o teste rápido, ou um outro exame, ou senão ele já te determina que você faça o isolamento por causa do seu grupo de sintomas, então, a gente resolveu fazer o que? Campanha educativa, o aglomerar não e todas as outras, a fiscalização intensa, o pessoal está na rua agora, inclusive, e fazer esse fortalecimento da rede de saúde, então, a gente estruturou a rede de saúde em três anéis, então, você tem a atenção básica, atenção especializada e atenção urgência e emergência, urgência e emergência, você concentra no hospital, atenção especializada, você tem na rede básica, e você, desculpa, na rede municipal, e você tem a rede básica também na atenção municipal, dentro desses anéis, você vai trabalhando a saúde pública de forma a melhorar esse trato do Covid. Bom, você sabe que eu sou muito sincero, até agora, eu estava concordando 100% com você, nesse aqui eu não concordo muito, não, mas não vamos entrar nessa polêmica, não, porque você é meu amigo e a gente está... O importante é esse tema de opiniões distintas, né? É, e a gente está trazendo aqui informação. E você está trazendo informações extremamente importantes, não vou polemizar uma hora dessas de jeito nenhum, jamais faria um negócio desse, até porque não está dentro daquilo que a gente, que eu imaginei para fazer as perguntas, não vou jamais acochar você, pelo amor de Deus, jamais faria um negócio desse. Ô William, eu fiquei muito feliz com o que você falou, a sua forma de falar convence a gente, por uma questão simples, a forma simples que você fala e com conhecimento de causa, você sempre passa essa impressão, já te falei isso, brinco muito com você, você sabe disso, tenho um carinho muito grande para você, você me deu entrevista no começo do começo do começo, você deve se lembrar disso, nós dois juntinho ali, você não era tão fininho assim, e nós dois bem pertinho ali, fazendo, era uma dificuldade fazer aquelas entrevistas, se você já me dando essa oportunidade, eu não vou esquecer nunca quem me ajudou, evidentemente, então tenho um respeito, um carinho muito grande por você, e a forma que você fala passa uma credibilidade, o que você está falando hoje, eu acredito, discordo da parte da saúde, mas do resto, eu acredito plenamente, e fiquei feliz com a sua forma de falar, e principalmente por você ter trazido isso, porque eu sou crítico, como jornalista, tenho que ser crítico, daquilo que a gente recebe de informação, de que está certo, ou não está certo, a nossa crítica, a nossa opinião, ela é importante também, como você disse, até para gerar uma discussão, e eu fiquei muito feliz com a sua participação, porque ela foi tranquila, e foi de credibilidade, obrigado William, obrigado mesmo, você ter feito isso. Eu que agradeço, Fábio, você sabe assim, que eu respeito muito a imprensa, porque eu imagino assim, o poder público não pode ficar confortável, o poder público tem que ter as provocações, as provocações, que eu falo no sentido, igual a gente estava conversando agora, temos que ter ideias opostas, temos que ter ideias antagonistas, por quê? Isso, inclusive, é uma técnica de ideação dentro do design team, que seria, chama choque de realidade, se você coloca uma ideia, e você bombardeia ela com várias coisas, que pode acontecer errada, certa, dá certo, não dá, você consegue afinar essa ideia, a ponto de ela ser melhor, ser melhorada, ser uma coisa mais efetiva, então por isso que eu acho que qualquer tipo de discussão, principalmente de alto nível como você tem, para que a gente, o discordar, é legal, então assim, é que as nossas reuniões sempre tem discord, então assim, eu tenho uma opinião, eu tenho outra, você vai debatendo até chegar em uma, mas assim, o respeito que eu tenho com a imprensa é nesse sentido, eu acho que o poder público tem que ter alguém cutucando, esse alguém, além da população, é a imprensa, e esse cutucar eu falo no bom sentido, porque assim, não pode ser confortável, então por exemplo, eu acho que as opiniões diferentes é que faz a gente ter ideias novas, então por exemplo, se eu tenho uma ideia, solto, a primeira ideia que eu solto já vai para frente, o risco dela ser uma porcaria é grande, e se você tem um debate, você consegue aprimorar essa ideia, ver possíveis problemas, enxergar às vezes algo que a gente não vê, tanto que nós vamos implantar agora uma ouvidoria, nossa, vocês são loucos para colocar uma ouvidoria, o pessoal vai xingar, reclamar, é isso que a gente quer, que reclame, que fale um tal problema, para a gente enxergar, a gente tem aqui nove secretários, então nove pares de olhos, aí a partir de agora a gente vai ter 83 mil, 85 mil pares de olhos, espalhados pela cidade, inclusive com o aplicativo, viu Fábio, o pessoal pode andar na rua tirando foto e mandando para a gente, então a gente, é interessante ter isso, e a gente gosta e realmente eu gostaria de engrandecer aqui o respeito que você sempre tratou a gente, me tratou, tratou o governo, onde teve que criticar, criticou, onde teve que elogiar, elogiou, onde teve que pôr a ideia, pois, e eu acho que é isso que a imprensa, a imprensa tem esse papel importante e da minha parte estou sempre à disposição para falar a hora que for, o momento que for, e eu tenho a humildade, se eu não souber algum tema, eu vou falar, Fábio, eu não sei desse tema, eu vou pesquisar e depois eu te falo. Mas a gente está aqui para isso. Obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo, William de Gaitano, Bace, o fininho, meu amigo, muito obrigado, secretário de administração e fazenda, deixar o clima tranquilo aqui na nossa conversa, muito obrigado de novo, grande abraço, querido. Obrigado, Fábio, sempre que você precisar, estar à disposição, entrevista, algum assunto rápido, ou mesmo alguma informação que você precisar pelo WhatsApp, aí você pode mandar, a gente está sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, grande abraço. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Está aí, William, muito bom, nós fizemos uma entrevista há muito tempo, estava começando a fazer as transmissões ao vivo, estava na processa ainda, e eu conversei com o William, e ele falou, William, nós tínhamos informações para trazer, eu fui lá no gabinete do prefeito, coloquei o notebook, coloquei a câmera, a câmera era ruimzinha ainda na época, coloquei lá e tal, ficamos nós dois ali juntinhos, porque não dava para deixar muito longe, senão não dava para operar e tal. Não posso esquecer quem fez parte da nossa trajetória aqui, isso é muito importante, tudo que eu citei e tal. e jamais, jamais criaria uma situação ruim numa entrevista. Eu me lembro inclusive na época do Chico Dumont, onde eu trabalhava, a informação era, vai lá para a coletiva de imprensa, e quando surgia a oportunidade de perguntar, você pergunta isso, isso que era por fora do assunto. Nunca fiz. Eu chegava lá na empresa, levava a chamada de atenção, ameaçava ser mandado embora, eu não faço isso. Se nós combinamos um assunto, eu vou tratar aquele assunto, isso chama-se respeito pela pessoa. Respeito. Eu não gostaria que fizesse comigo, então não faço com os outros. Nunca fiz com o Chico. O Chico é amigo do meu pai, de sentar na mesma carteira, sabe aquelas carteiras que sentavam duas crianças? Os dois sentavam na mesma carteira. Eu, pequenininho, entrei no Banco do Brasil, ele e Maria Antônia me acolheram numa barbaridade. Você acha que eu ia fazer um negócio desse com o Chico? Jamais, 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 jamais. Jamais, nunca. Então, qual que é o assunto? Hoje eu passei para o William. William, olha, quero falar com você sobre os novos rumos do governo. Não passei pergunta, não passei nada. Então, novos rumos do governo. Chegou lá, falei, olha, na parte da saúde, discordo assim, 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 e tal. Simples assim. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vocês que me assistem, nesse momento aqui, mais de 100 mil pessoas estão me vendo nesse momento. Vocês sempre vão ter o melhor de mim aqui, enquanto eu estiver apresentando esse jornal. Podem ter certeza absoluta disso.